Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, uma 160 original daqui, original de motor com apenas escapamento, tudo quanto original, ele volta logo, ele vai de emergir, começa sempre assim, esse daqui já começou com escapamentinho e agora ele acabou de adquirir a sua própria central, ele vem aqui na Autogiro, adquiriu a sua central e a moto já vai sair regulada, né Cléber? Perfeito. Ele comprou a central para quê? Fala para a galera. Mas ele acabou porque ele quer fazer dar tiro, mas não é uma arma. Não é uma arma, mas sai fogo. Mas sai fogo. Sai bala, mas sai fogo. Ele quer dar tiro, então ele trouxe na Autogiro, aqui a sua moto já sai regulada para você dar tiro, para você empinar, para o jeito que você quiser. Se a moto fosse fuçada, a gente ia regular para ir na rodovia, para correr, para tirar a racha, para tudo rapaziada. Então, a gente vai dar uma passada na mão da moto original, que fica até de cavalaria, torque e vamos colocar a central A para ativar os tiros e vamos ver se na prática ela vem potência, né Cléber? Então, agora é a hora. Motorzinho original com exceção do escape, galera, entendeu? De repente vai ter uma tireça, vai. Mas a moto em si não foi mexido nada, nada. Transmissão original, corte de giro aqui original. Aqui a gente pode pôr o corte de giro original só para a gente ver a diferença mesmo de instalação da Atom. Depois podemos alterar o corte, que daí já vai vir mais velocidade e mais desempenho. Então, bora lá, né Cléber? E outra coisa que a gente vai fazer também, um top speed aqui da moto original. Verdade. Mas a gente sabe que essa moto dá 142 por hora. Só que ela vai mostrar lá para nós, o valor do GPS. O GPS ele marca bem menos que a moto. Mas dá para saber o antes e o depois. Vamos supor, ela vai dar cento e... Ah, vamos supor, 130 ali. Aí a gente vai abrir mil RPM, mais ou menos. Mais ou menos, por exemplo. Com 700 RPM e vamos ver aí quantos por hora vai dar. Se vai dar 140, 10 por hora a mais. Ela não marca no painel aqui ou não vai marcar, né? Não vai marcar, vai marcar no painel. Ela marca porque é no painel, não vai marcar no painel. Dá para morrer. Dá ou não vai marcar errado? É, isso aí vai marcar hoje não. Ah, então eu acho que a gente vai dar, não vai nem precisar focar lá. A gente vai conseguir ver o painel. É. Então vamos fazer um top speed com a relação que está, sem mexer em relação apenas com a central Atom aí. E vamos ver se ela vai vir igualmente que ela daria com o acerto. Como você precisa fazer um acertinho aqui na mão? Aqui, galera, com a central Atom, o que a galera tem que se apegar é o seguinte. O primeiro passo é verificar o número da sua central. Aqui, galera, tá solto o banco que a gente vai fazer a alteração, né? Aqui existe o número da central. Lá, no site da Atom, tem a numeração da Atom. Tá vendo o mapa que eu tenho que buscar? Esse daqui, ó. KVSM. Se eu baixar esse mapa aqui, ó, não tem erro. A moto vai funcionar de cara e vai aceitar a maioria das preparações, incluindo a partida. Vai ser de primeira que ela vai ligar, vai parar na marcha. É isso aí. Mesmo que tiver comando, escapamento, preparação leve. Pra que não dê tanto trabalho, você tem que baixar o mapa da sua moto, referente ao ano e modelo descrito aqui. Aí fica muito mais fácil fazer o mapa moto. Vai ser, só vai dar trabalho quando o cara tiver um comando muito bravo, um ATB de 300, um combustível alterado. Fora isso, galera, não precisa complicar. Baixa o mapa original e trabalha com calma, que você vai ter sucesso. Aqui é só sucesso, ó. Tirou um, colocou o outro. Primeiro original, passar e ver a cavalaria. Então, deixa eu passar esse trem, quero dar uma acelerada na nossa original. Na última, não vai dar. Vamos trabalhar. Vamos ver a diferença que vai dar, pro painel, pro GPS, tá? Ali, lembrando que ele marca igual, se fosse uma boa prova, ou reunir um GPS real, satélite mesmo. Então, vamos ver tudo que importa. É nove e meio, mais ou menos. Então, vou dar um top speed aqui agora, e depois a gente vê a cavalaria. Então, vamos lá. Vai ser um top speed aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Rapazada, vocês viram aí, a gente abriu mil RPM É isso aí, mil RPM Mil, pode ver que a moto não tem potência para girar lá em cima dos mil A moto não tem, a moto para girar tem que fazer comando Tem que fazer carga de mola, senão não adianta ter gira aberto Não vai girar o que é para girar É perigoso A moto ganhou de 142 para 157, 10, 15 por hora 15 por hora, sério fato, na descida ela vai dar isso aí Por causa da RPM, se ele pegar na descida ela vai dar o 157 Lembrando que a moto era a transmissão original Mas ganhou 15 por hora aí de top speed De cavalaria também ganhou outra, rapaziada Deixa eu dar um zoom aqui para a galera mesmo A gente vai comparar um gráfico em cima do outro Vai ver até onde a moto rendeu Deixa eu dar mais um A moto deu 15 cavalos e meio com a central original É isso aí E com a central aqui ó, ela deu praticamente 16 cavalos aqui ó 16 cavalos ela deu 15, 900, 16 cavalos Então a moto ganhou 16, 100 né? A moto ganhou 0,6 0,6 cavalos aí, um pouquinho mais de meio cavalo Só de você pôr uma central É um milagre que a moto já está com o escapamento Então ela já ganhou a maior cavalaria do escapamento E conseguiu ganhar mais meio cavalo Agora coloca os dois gráficos para nós, né bom? O original e o da central A O que eu vou selecionar os dois gráficos ainda já mostro para vocês Rapaziada, olha que interessante ó A moto ela vem igual aqui ó O gráfico original é qual, Carvão? O gráfico original é o laranjado, né? É o que acaba primeiro aqui ó E esse daqui é o azul que é o de agora ó Começou um pouco antes o teste ó Olha aqui o tanto que a moto ganhou, mano A moto ganhou, a de alta ela vem ganhando ó Vem ganhando, vem ganhando Aí, aqui é onde cortava Ela começou a perder ó Por que ela começou a perder? Porque não tem carga de mola suficiente para girar Lá com os 11 mil Se a gente fazer carga de mola Fazer cabeçote Essa moto, o gráfico vai continuar aqui crescendo Mesmo com o comando original ainda vai ter uma melhoriazinha aqui Vai ser mais bonito o gráfico Olha aqui o tanto que a moto rendeu Então, a gente acelerou aqui ela de terceira marcha, né? As duas passadas de terceira marcha Ela deu 88 por hora aqui mais ou menos 87 por hora E já depois ela já deu 96, 97 por hora De GPS, né galera? De GPS aqui, né? E mostra agora em números aqui para a galera ver Olha aí ó Um zoom aqui Para vocês verem ó A gente ganhou meio cavalo No geral Agora vamos ver alguns pontos ó Onde ela tinha 15 cavalos aqui ó 15.3 Ela foi para 15.9 Aqui mesmo 15.3 Para 16 E lá ó Onde ela perdia ó Ela caia para 14 ó Ela manteve lá os seus 15 ó É isso aí ó Acabou a moto O tanto que continuou Aí aqui acabou com 14 cavalos E ela continuou mantendo os 15 ó E vem vindo até nos 14 ó Até no corte, mano Depois ela começou a perder ó É aqui acabou 13 cavalos já começou a cair já Porque já não tinha mais carga de mola Para sustentar esse giro lá em cima Então pode ver aqui na prática Teoria, tudo Realmente a central Acom está de parabéns aí O bagulho é monstro rapaziada Então se você quer Acom é só trazer na auto o giro A gente faz o serviço de instalação Acerco Independente se é a sua moto original Pode ser o que tiver na moto né O que tiver na moto Para não fazer sim, claro Só que vem mais de 40 cavalos? Eu estou com vontade Mas você quer que vem mais de 40 cavalos? Eu acho que vem Eu acho que vem né mano Se vir mais de 40 cavalos Tá bom Eu espero mais Vamos ver Então vamos ver Então esse daqui É o resultado de uma central acro Com a moto original Então Esse aqui é o resultado Você é preparador Eu tenho o seu dinamonto É só fazer os testes Que você vai ter O mesmo resultado aí E tá aí o cliente Eu já vi a moto aí ó Ih, vai dar mal deitado Na pista 10-157 Na logovia ou não? Vou ver né Vou lá ficando em choque Vou deitar mal deitado Aí Vamos ver a cara Tira a cara do cliente agora Tá no tiro Olha aí ó Eu queria tiro Só não sai e para Mas não é que dá tiro Tá Então é isso aí rapaziada Mais um vídeo com o meu Um sucesso Se vocês gostam Deixa o like Seja no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau